E aí moçada, beleza? Subi mais um vídeo aqui pro canal pra mostrar Chiapa FES AP604 4.5 Tá de cara nova Já apareceu aqui algumas vezes Só que eu tô tendo um problema com ela Que ela é A original Ela é Feita Ela é Tem uma pintura eletrostática Não é eletrostática não Ela é tratada com eletrólise A pintura dela Só que é muito antiga essa pistola Então A eletrólise dela gastou Aquele tratamento em eletrólise Ela já tava soltando Aquele pó do alumínio O alumínio oxida E solta um pózinho chato Aí Da primeira vez eu tentei fazer a pintura Só que não dá muito certo Porque os encaixes dela É muito justinho Aqui dentro tem uma roelinha E fica muito justo Dá medo de quebrar Aí como não dá pra passar um fundo Porque o alumínio você tem que usar um fundo Tipo uma seladora de alumínio Galvanizado Não dá pra passar aqui lá Senão ele vai engrossar muito Não vai ficar bom Vai ficar uma parte pintada Outra sem Então eu resolvi polir Fiz o polimento A parte de baixo foi plantada Mas o ferrolho eu polia Por dentro ainda tem algumas marcas de tinta Eu gostei do resultado Tô com um problema aqui também No grip dela Que a rachadura aumentou Fiz a colagem Não aguentou Agora eu colei por fora de novo Vamos ver se vai aguentar Mas uma pistola muito boa Minha melhor pistola Excelente pistola Você começa a atirar com ela Ela não para mais O modelo novo dela É a Chapa Não me lembro Agora não sei se é a P6004 Mas ela tem um modelo novo Essa daqui é a única arma de ar Que a Chapa faz Chapa Firearms Ela é italiana Muito boa Ela dá para competir com ela Com a sua pistola Bem melhor que a Gama Beleza? Olha Está avisado O cabo em maneira de lei Parece uma embuia Esse cabo Ela tem um stop de gatilho Aqui Regulado Tem ajuste de Estágio De peso Tem aqui Tem um ajuste de peso Se não me engano E os azuis Tizem dois estágios Primeiro estágio Segundo estágio Beleza? Falou pessoal Valeu Depois eu vou trazer a Gama Porque eu já estou atirando Faz um tempo com ela Eu já peguei a manha dela Vou fazer um reviewzinho dela Beleza? Falou Tchau 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 Tchau